O prefeito de São Paulo, João Dória, deu um passo além do seu discurso e disse o seguinte em Nova Iorque, ao ser questionado sobre a corrida presidencial para 2018. Aspas aí dele. Será candidato do PSDB aquele que tiver melhor posição perante a opinião pública, aquele que representa o interesse popular para ser competitivo, para vencer as eleições, vencer o PT, vencer o Lula. Fecha aspas. Vera Magalhães, Ellen. Como é que vocês veem essa fala aí? Dá para encarar como um ato inaugural da candidatura dele? Já que ele é o maior nome, o maior quadro do PSDB nesse momento? Vamos fazer uma cronologiazinha, Ed. Na semana passada o PSDB exibiu na quinta-feira o programa nacional do partido. E aí ele começa com uma ladainha de renovação da política, mostra ali uns tucanos novos e com penas novas e tal. Aí corta abruptamente quem aparece, Fernando Henrique, Aécio Neves e Geraldo Alckmin. A antítese da nova política. E aí o Dória ficou de fora e ele não escondeu que ficou contrariado de ficar de fora. Ele tem sido, o tucano que tem sido mais combativo nessa coisa de se apresentar como o anti-Lula e o anti-PT, que ele faz questão de pontuar nessa frase também. E aqui ele lança um ingrediente novo que é esse, quem estiver melhor nas pesquisas. A gente sabe que ele tem recebido e visto pesquisas quase todo dia sobre eleições de 2018. E hoje tem um assessor dele que cuida das redes sociais, que eu diria que é a principal plataforma dele de lançamento, dizendo isso. Que tem de ser alguém que não esteja na Lava Jato e que esteja bem nas pesquisas. Quem é o político tucano que não está na Lava Jato? Bingo! Então você tem um candidato e você tem um padrinho desse candidato que já percebeu que estão puxando o tapete dele, que resolveu se mexer também. Tem hoje o prefeito de Santos, que é aliado do Geraldo Alckmin, dizendo que o candidato tem de ser ele. E ele próprio deu também um passo além ontem, dizendo que se sente preparado para ser candidato. Então você tem aí criador e criatura prestes a iniciarem uma briga para ver quem vai ser o candidato em 2018. As coisas vão se revelando, né? Conforme o tempo vai passando, conforme a eleição vai chegando, conforme as revelações também de Lava Jato e outras operações da Polícia Federal vão atingindo outros nomes do PSDB. E ele se fortificando ali, se colocando como a solução para o PSDB. Vamos aguardar. Helen, quer comentar? Na verdade, eu acho que quanto mais isso vai se fortificando, o contexto vai se fortificando, ele começa a gostar, né? Me parece que ele começa a gostar dessa ideia. Essa que é a questão, assim. Até pouco tempo, a fidelidade dele ao Geraldo Alckmin era uma coisa muito forte, e é uma coisa muito forte e tudo mais. Mas à medida que o contexto vai colocando João Dória como algo, o nome que ficou, o nome que sobrou, me parece que ele está começando a gostar cada vez mais desse apelo popular. Agora, eu faço uma pergunta para a Vera nesse assunto ainda, para a gente fechar. Ele vai ganhar força nacionalmente, você acha? Porque é um nome que dependeria, talvez, de um bom mandato aqui como prefeito de São Paulo, para se projetar nacionalmente em outra eleição, em um futuro mais a longo prazo. Mas, veja, Ed, nesse cenário em que todas as pesquisas mostram um fastio com os políticos tradicionais... Então, mais pela negação do que pela aprovação dele. A maioria deles enrolado na Lava Jato. Inclusive, o Alckmin foi citado, vai ser alvo de um inquérito no STJ. E você tem esse apelo aí a um cara que não seja da política, seja mais da gestão. É um marketing muito parecido com o que ele já fez em 2016. Ele só tem que adaptar o Acelera São Paulo para o Acelera Brasil, que ele já está usando. Então, é até fácil para ele vestir esse figurino. Eu acho que não vai ser cobrado muito resultado. E ele vai apresentar esses resultados aí que ele tem apresentado, que são também muito fruto do marketing. E isso é capaz de, na comparação com todo mundo enrolado, favorecê-lo. Sim, sim. Ó, aguardemos, pois.